A água podre escorre pela rua Eduardo Santos Pereira, desde perto da esquina, com a rua José Antônio. Aqui na parte mais baixa, forma-se uma poça, que se espalha pelo bairro. Esta moradora reclama que há pouco tempo houve uma situação semelhante. Consertaram, daqui a pouco tempo aí como é que fica. Feia a situação. Quando foi a última vez que aconteceu essa mesma situação? Ah, não faz nem 15 dias. De Sintupiro entre parentes. Desta vez a situação piorou e estão todos sofrendo com os riscos sanitários. Pode dar uma epidemia, quem tem neném novo, é idoso, que não tem resistência mais. Neste ponto aqui o odor é quase insuportável. A gente percebe que está vertendo água, esgoto, desta parte aqui na calçada. Esta funcionária do posto de combustível que fica na esquina reclama. Desde terça-feira, ela vem ligando na concessionária de água e nada de solução. Já foi aberto duas ligações na terça com protocolo, quarta, quinta, hoje também. Alguns clientes também já veio reclamar, falando que também tinha feito ligação lá. E fora que a gente fica lá naquela ligação e espera para ser atendido. A água de esgoto está causando muitos prejuízos no comércio local. Agora eu quero saber, quem que vai pagar o prejuízo da conveniência e do posto, porque os clientes estão passando direto, não querem entrar aqui, né? Tivemos desde terça-feira, as vendas caíram devido ao esgoto. A taxa de esgoto é altíssima. Fora que todos os nossos colegas aqui de trabalho, desde terça-feira com dor de cabeça, vômito. Ontem eu fui embora para a minha casa com dor de cabeça, atingiu toda, a área todinha do comércio. Obrigado. Obrigado.